Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre talvez uma das mais importantes virtudes, a humildade. E eu quero focar em um tipo específico de humildade, a humildade intelectual. Ela não tem só um efeito direto nas nossas vidas, mas na nossa sociedade e principalmente na política democrática. Para a democracia dar certo, ela requer trabalho constante, principalmente de respeito mútuo, a capacidade de você escutar os outros e aprender. Ou seja, quando a gente fala de humildade, nós temos que colocar em perspectiva que tem duas forças que se chocam dentro de uma democracia, que é o conceito ou a ideia de convicção com a ideia de humildade. De um lado, na democracia, nós precisamos que as pessoas, os cidadãos, eles estejam engajados, comprometidos. E isso vem da convicção. Você quer cidadãos convictos, advogando, lutando, votando por uma causa, pela sua convicção. Um eleitorado apático, ele é um eleitorado inútil. Só que do outro lado, nós precisamos que as pessoas na democracia estejam dispostas a ouvir, escutar, respeitar e entender a convicção do outro. Aí é que entra a humildade. E a humildade é uma virtude tão humilde que ela duvida até mesmo do seu próprio valor. Ou seja, você se gabar ou pronunciar que você é humilde faz você parecer que tem falta de humildade. Até mesmo falar sobre a existência de uma virtude chamada humildade pode destruir o seu status virtuoso. Então, o que é humildade? Nem sempre ela foi vista como uma virtude. Na verdade, no Ocidente, até a Era de Cristo, ela não era considerada uma virtude. E aí, daí em diante, e um dos primeiros a trazê-la como uma grande virtude foi Santo Agostinho. Alguns defendem que ela pode ser uma ferramenta de aperfeiçoamento moral. Mas outros vão dizer que ela é uma ferramenta de dominação e controle e deixar os outros submissos. Talvez um dos pontos mais importantes para a gente entender o que é a humildade é não confundir a humildade com você se inferiorizar, se rebaixar, se colocar menos do que você é. Humildade não é sobre isso. Humildade é sobre você entender, compreender e ter consciência dos seus limites. limites. Quais limites? Os limites do que você é capaz de conseguir, os limites do seu conhecimento. Então, não é dizer que você é menos, mas saber o quanto você não é. A ideia é que você tem que colocar em perspectiva o que você conquistou, quem você é. Porque não é só fruto das suas conquistas, mas tem circunstâncias, tem contextos, tem situações, tem sorte. Tem uma série de outros fatores que fazem você se tornar quem você é. Humildade é sobre você entender os limites das suas qualidades, ou dos seus méritos, ou da sua sabedoria, que é o que mais interessa e que eu quero falar mais com vocês hoje. Nessa mesma linha de raciocínio, aqueles que acham que a humildade é sobre você se diminuir ou se inferiorizar, vão achar que é quase que um desprezo a si mesmo. E não é nada disso. Se for algum desprezo, talvez é uma forma de desprezo informada. Ou seja, não vindo da ignorância sobre o que somos ou sabemos, mas vindo do conhecimento ou reconhecimento do que não somos ou não sabemos. Na verdade, pessoal, humildade é um meio termo entre a subserviência, que é essa diminuição, inferiorização de um lado, e a arrogância do outro. É como se fosse uma bexiga com o nosso ego inflado e a agulha que vai furar a bexiga. Ela é o equilíbrio, ela não é nem a arrogância, obviamente, mas ela não é a subserviência total, essa inferiorização. Esse meio termo. A humildade tem a ver com insatisfação. É como se fosse uma virtude lúcida, sempre insatisfeita consigo mesma e sobre as suas capacidades. E essa ideia nos leva diretamente para o tipo de humildade que eu quero focar, que é a humildade intelectual. E por que tem relação, né, a insatisfação com a humildade intelectual? Porque a humildade intelectual, ela busca a verdade acima de tudo. Então você está sempre insatisfeito e buscando o quê? A verdade. A verdade está acima do quem é você e do que você acha. Isso é interessante porque vai entrar em choque direto com um outro vídeo que eu fiz aqui para vocês, que eu falo das fake news e o problema que nós vivemos hoje na questão do mundo pós-verdade. Pô, mas alguns vão dizer, ah, Reni, mas você deve amar a verdade mais do que a si mesmo? Ou seja, voltamos para a ideia de se desprezar? Não, não é isso. Você não vai se desprezar, não vai se diminuir. Mas você tem uma hierarquia, você tem um respeito pela verdade, você quer a verdade. Eu tenho que trazer a filosofia para ajudar a gente a entender o que é a humildade intelectual. E talvez uma hora o legado da filosofia não foi o conhecimento, a sabedoria, mas sobre a consciência das nossas limitações e, portanto, o desenvolvimento da humildade intelectual. Para isso, eu preciso trazer os ensinamentos de Sócrates, nosso amigo aqui atrás. E ele tem duas lições básicas. A primeira é que nós não sabemos tudo. E a segunda é que você adquire o conhecimento através do diálogo. A primeira lição vem da famosa resposta de Sócrates para a declaração do oráculo de Delfos, que diz que ele era o homem mais sábio do mundo. E a resposta foi, eu só sei que nada sei. Ou seja, eu tenho consciência das minhas limitações de conhecimento. Se a gente adotar essa frase do Sócrates, parece óbvio. E todo mundo vai falar, não, claro que eu não sei tudo. Ou claro que eu sei que eu não sei tudo. Só que isso não é suficiente. Não basta você só reconhecer para ser humilde intelectualmente. Você precisa ir além. E aí você precisa se apropriar dessas suas limitações. E se apropriar significa que você precisa agir, você precisa se movimentar, você precisa admitir isso para os outros, para si mesmo. E ter uma atitude condizente com essas limitações. Ou seja, você está disposto a ouvir, trocar, entender, reconhecer, recuar. E agir de uma maneira totalmente distinta daquela de quem sabe tudo. Porque não adianta você só responder, ah, eu sei que eu não sei tudo. E agir de outra maneira. Essa ideia do reconhecimento e da consciência das suas limitações, ela está muito ligada com a frase que está no oráculo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. Se a primeira parte estava ligada com esse reconhecimento, autoconhecimento, atitude, apropriação, a segunda lição do Sócrates é sobre os outros. Uma disposição em relação aos outros. Para você adquirir esse conhecimento que você não tem, isso só é possível através do método socrático, que requer um diálogo com o outro. A pessoa extremamente arrogante, ela não necessariamente é só aquela que não reconhece, que não sabe ou que errou. Mas ela também entende que errou, mas acha que pode consertar o erro sozinha. Possuir humildade intelectual requer a consciência de que você pode aprender alguma coisa com o outro. Que o outro tem algo para te oferecer. Que é somente nessa troca de conhecimento que você vai sair das suas limitações. Vamos lá. Então, para você conseguir adquirir conhecimento, você precisa reconhecer que você não sabe tudo. Isso é humildade intelectual. Não tem como você crescer, evoluir, se você não tiver humildade intelectual. Porque senão você vai achar que você sabe tudo. O que isso tem a ver com a democracia? Quando a gente olha para a democracia, que é um sistema onde tem uma troca constante de valores, ideias, vontades, desejos, e você precisa ouvir e nem todo mundo ou nenhuma pessoa tem a verdade absoluta ou entende de tudo. Então, você precisa trocar. Para uma democracia funcionar, você precisa ter humildade intelectual. Todos, não só os governantes, como a população. Isso é muito evidente. As pessoas chegam até um governante sempre donas da verdade, gritando, exaltadas, reclamando, e elas sequer sabem o que está acontecendo. Na verdade, elas sequer sabem como o sistema funciona. Falta humildade intelectual para que a democracia se desenvolva. E também falta humildade intelectual para os líderes incapazes de perceberem que eles não têm a solução de tudo sozinhos. E eles precisam conversar com as pessoas. Então, a democracia, ela parte de um pressuposto de diálogo e de troca de conhecimento. Dois dos pilares fundamentais da humildade intelectual. E duas das lições de Sócrates. Bom, dando sequência, lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que tinham duas forças. A da convicção e a da humildade. E essas duas forças se contrapõem. Quero falar agora sobre convicções. O que são convicções? Alguns acham que convicções são crenças. E convicções não são apenas crenças. As convicções nos fazem ter certeza, mas nem todas as certezas são convicções. Eu não preciso estar convicto, por exemplo, que 2 mais 2 é 4. Certas coisas óbvias e lógicas ou absolutas, eu não preciso de convicção. Eu simplesmente sei que elas são certezas. Ou seja, o que faz uma convicção, uma convicção, não é a sua lógica, a sua certeza absoluta, nem a quantidade de evidência que você tem. E, na verdade, nem o conteúdo da convicção que importa. Mas as conexões que essa convicção cria com os contextos, com a nossa identidade, com a nossa história. Convicções, sim, envolvem alguma crença, mas primariamente uma crença ligada a ações, a comportamento. Talvez o elemento mais importante das convicções é que elas estão ligadas com a nossa identidade. Não é sobre aquilo ser verdade ou não, aquilo que você está convicto, mas a convicção faz parte de quem você é. Ela te ajuda a moldar, a nos construir, a dizer quem eu sou. E isso é que faz tão difícil você questionar uma convicção. Uma vez que você incorporou aquela convicção, você jogar ela fora, você vai estar jogando fora um pedaço de você. Você vai ter que se transformar. E por isso que as pessoas têm uma resistência, uma rigidez muito grande a abandonar convicções. E por isso que ela entra em choque com a ideia de humildade intelectual. Já que as convicções refletem as nossas identidades, elas têm autoridade sobre nós. Não é qualquer tipo de autoridade, mas autoridade sobre as nossas ações. Elas nos obrigam a fazer certas coisas ou nos dão permissões sobre outras. Uma convicção religiosa nos dá permissão moral para fazer alguma coisa. Ou uma convicção política nos faz lutar por uma outra causa. Por exemplo, se uma das suas convicções é colocar a família acima do trabalho. E aí você tem uma reunião de trabalho marcada para um horário que você já estaria em casa com seus filhos. O que você vai fazer? Você simplesmente não vai na reunião ou vai desmarcar a reunião porque você vai estar com a sua família. Então a convicção ela nos guia, ela diz quais comportamentos nós devemos ter. Bom, então vocês devem estar se perguntando, mas e aí Reni, como é que a gente conecta convicção com humildade? Se a convicção diz como eu vou me comportar e ela não necessariamente é certa ou errada, mas ela é parte do que eu sou. E é difícil de eu me livrar de uma convicção, como é que eu vou ter a humildade intelectual para mudar o que eu penso, ou para adquirir uma nova ideia, ou para desprovar algo que eu tinha como verdade dentro de mim? Resumindo, a pergunta é, uma convicção apaixonada permite uma pessoa ser intelectualmente humilde? É possível uma pessoa ter convicções e ser humilde intelectualmente? A resposta é sim. E no fundo, é impossível você ser intelectualmente humilde sem ter convicções. É o contrário. Vocês devem estar achando que essas duas forças são opostas, oponentes, e que elas não mandam juntas. Mas na verdade, você precisa de uma base para expandir o seu conhecimento. E essa base começa da convicção. Se você não tiver convicção de nada, você simplesmente vai ser aquela pessoa subserviente, inferiorizada. Então você precisa ter alguma convicção. Mas não uma convicção total, absoluta, universal. Mas sim, dessa convicção, você entender que existem limitações e ir expandindo. Ou seja, você precisa partir de uma base. E essa base são as convicções. Então você precisa da convicção para ter humildade intelectual. Bom, mas aí vocês devem estar se perguntando, mas eu posso ser humilde sobre uma convicção, Reni? A resposta é mais difícil, mas ela é sim. Eu vou usar um exemplo do Karl Popper. E aí, para ele definir o que era ciência, ele trouxe o conceito de falseabilidade. Então você só poderia declarar ou criar uma tese científica se aquilo fosse falseável. Ou seja, aquilo não era absolutamente verdade. Você tinha que poder contestar com provas e evidências que aquilo estava errado. Se você trouxer uma tese ou uma teoria onde eu não possa falseá-la, ela sequer é uma ciência. É esse mesmo conceito, essa mesma ideia que nós temos que trazer para a relação entre a convicção e a humildade. Eu posso ser humilde sobre as minhas convicções? Sim, eu tenho que adotá-las com o princípio da falseabilidade. Ou seja, eu posso contestá-las. Isso não significa que eu tenho que jogá-las no lixo de imediato, mas eu tenho que estar aberto para novas evidências ou maneiras de desprová-la. De um ponto de vista prático, lembra que eu falei para vocês que a humildade intelectual tem a ver com a busca máxima pela verdade? A ciência também. Então o conceito de falseabilidade, ele casa com isso. Porque eu tenho que estar disposto a ir atrás da verdade, mesmo que ela vá ferir as minhas convicções. Sem ter que abandoná-las de imediato, mas com uma disposição a transformá-la. Talvez a melhor maneira de você quebrar essa resistência da convicção à transformação é o uso do método socrático. Bom, o resultado do desenvolvimento da humildade intelectual é muito positivo não só para a democracia e na esfera pessoal, mas ela vai te trazer uma série de outras qualidades, como por exemplo, capacidade de perdoar, fazer melhores julgamentos dos outros, ser mais razoável, autonomia, autoconhecimento, curiosidade, empatia. A lista é grande. Bom, para fazer um desfecho aqui, olha que interessante, gente. Eu disse para vocês, e no meu outro vídeo eu falo disso, no vídeo da fake news, que nós estamos vivendo num mundo pós-verdade. O mundo pós-verdade diz que não existe mais verdade. É tudo baseado nas convicções, nas opiniões. Foi tudo politizado, é tudo só pura convicção. E olha que loucura. Se a humildade intelectual é sobre a busca da verdade no seu ponto máximo, se nós vivemos em uma realidade que não existe mais verdade, naturalmente não vai existir mais humildade. E a gente consegue observar isso. Não tem por que você ser humilde. Você não precisa de opiniões. A verdade não existe. A verdade é a sua verdade. Cada um tem a sua própria verdade. E não existe verdade objetiva fora da minha ou da sua realidade. E, portanto, as pessoas não serão mais humildes. E a gente está percebendo isso. O fenômeno que eu comentei com vocês, tanto dos cidadãos quanto do político, o comportamento das pessoas mostra isso. Elas nunca chegam para você, ou num debate, ou numa discussão, ou num diálogo, falando, ah, mas deixa eu ouvir o seu ponto. Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem certeza absoluta, e todo mundo é dono da verdade. E esse é um dos graves problemas que nós estamos enfrentando, tanto na democracia e principalmente no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar like aqui, seguir o canal, ativar o sininho para receber as notificações quando tem vídeo novo. Compartilhe com os seus amigos, venha debater com o professor Roque e conheça-te a ti mesmo. Tchau, 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 tchau.